É a luz das estrelas Eu queria ser mais que um amigo Mas por que não me entendi? Quando fica deprimida, chora com você E me conta suas aventuras Nos seus casos antigos Eu fico calado, vejo que um amigo Pra não te perder Se lembrou o barrigo Mas se esmarrou o sorriso Tem demais que a luz das estrelas Meu universo é você Tem demais que eu puder ter a chance Eu juro todo o seu amor A crescer Tenho medo que talvez descubra E simplesmente me corte O que sabe é sorte e o sono Traz você pra mim Eu senti sobre o seu passado E dos passos errados O amor maior É o presente O dor é com você Se lembrou o sorriso Se lembrou o sorriso Se lembrou o sorriso O amor maior O amor maior O amor maior É o presente O amor maior Se lembrou o sorriso Se lembrou o sorriso O amor maior 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 Vem que faz, cria-nos as estrelas Ah, meu universo é você Vem que faz, seu poder, deixa-me Ah, eu julgo todo o seu amor Eu julgo todo o seu amor Eu julgo todo o seu amor Eu sei Vem que faz, cria-nos as estrelas Ah, meu universo é você Vem que faz, seu poder, deixa-me Ah, eu julgo todo o seu amor Eu sei Ah, eu julgo todo o seu amor Eu julgo todo o seu amor Eu julgo todo o seu amor